Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal, no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui no mapa ProMods versão 2.27, estou aqui com esse conjunto galera, é um tombo, vem o caminhão e a carreta da empresa dinamarquesa Jester Hansen, deixa eu dar uma voltinha aqui para vocês verem. Olha só, já vem com o lameiro da Scania pessoal, olha que top, esse reboque aqui é reboque refrigerado com o caminhão. Galera, esse caminhão está na concessionária Scania, na posição 5 e ele já vem todo montado. A única coisa que dá para customizar nele são as rodas, que aliás galera, se vocês tiverem o pack de rodas do Abastrepas e escolherem a versão colorida das rodas, fica no padrão da customização do caminhão. Ele também já tem ronco próprio, olha aqui pessoal, esse é o interior do caminhão. É todo customizado de acordo com a pintura. A única coisa que dá para mexer no interior são os acessórios de cabine, se você tiver a DLC. O restante galera, já é tudo pronto, não precisa mexer em nada, não precisa e não dá para mexer. Certo? Deixa eu colocar aqui na câmera zero pessoal, vou mostrar para vocês aqui, detalhes do trailer. Ele já vem com esses pneus Goodyear, já vem com essas rodas. Aqui no detalhe pessoal, bandeira da Dinamarca com o símbolo da Scania, o lameiro realista. Tem até uma marca ali, Trunkskill Customs, deve ser alguma empresa europeia, com certeza. Na minha opinião pessoal, é um mod extremamente bem feito. E atenção àqueles que tem PCs parrudos. Esse mod aqui, ele contém textura 4K. Então quem tiver um PC pancada aí desses mais top, vai conseguir perceber nitidamente a diferença. Tá? Bom pessoal, a viagem que a gente vai fazer, a gente vai sair da cidade de Flensburg, na Dinamarca, com destino a Domba, na Noruega. É uma viagem que tem 1079 quilômetros e tem um trecho de navio aqui até o porto de Gothenburg. Certo? Eu vou tocar um trecho da viagem aqui pra vocês. E aqui pessoal, eu tô usando também o mod gráfico do Piva 100 HDR versão 5.2. Tá? Como vocês podem notar aí, deixa eu pegar aqui no alto, ó. Pra vocês conferirem o visual, ó. Vegetação, ó. É a primeira vez que eu tô testando esse mod gráfico, galera. Beleza? Então, todos os links pra download na descrição, sem mais delongas, pau na máquina. Horário do jogo, galera. Quarta-feira, 16 horas e 56 minutos. A carga é de leite em pó. Peso 20 toneladas. O típico! Peso 20 toneladas. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu pessoalmente adoro os caminhões europeus, acho sensacional. E esse daqui então, não tenho o que falar, olha que top, olha que maravilhoso esse mod, espetacular. Baixei no site ets2.mp, galera. Gente na descrição aí para todos que quiserem baixar. E aí 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 Vou dar nesse mapa aqui, galera. É 8500. Estamos cruzando agora aqui nesse momento a fronteira da Alemanha com a Dinamarca. Vou dizer para vocês, galera. Para o meu gosto pessoal, a única coisa que eu achei muito, muito chamativo assim Para o meu gosto é claro. Fique bem claro isso, gosto é gosto. Para mim pode ser chamativo e para qualquer outra pessoa pode ser maravilhoso. Mas uma coisa é inegável, é extremamente bem modelado e bem feito isso aqui O cara que faz isso aqui, meu amigo, tem que tirar o chapéu para ele O cara que faz isso aqui, meu amigo, tem que tirar o chapéu para o chapéu para o chapéu. O cara que faz isso aqui, meu amigo, tem que tirar o chapéu para o chapéu para ele O cara que faz isso aqui, meu amigo, tem que tirar o chapéu para o chapéu para o chapéu para ele Simplesmente maravilhoso, galera. Por isso que eu digo, amigo. Aquela notícia que eu publiquei há cerca de uma ou duas semanas atrás aí nas redes sociais Sobre a lei de direitos autorais que vai ser votada no parlamento europeu Se essa lei for aprovada, galera, com o negócio de direito autoral de mod, na moral, não esquento minha cabeça Porque... Para mim não vai mudar nada Vou continuar jogando Euro Truck até... Até eu não poder mais Eu gosto mesmo de rodar com caminhões e mapas padrões europeu, então para mim... Adoro rodar no estilo BR também, não levo... Mas não é... Mas não é... Não é... Não é... Se acabar... Se acabar aí o negócio dos mods para mim... Só vamos, negão. Só vamos, negão. Que, aliás, falando em Euro Truck, em SCS... A galera deve estar por mais do que por dentro aí... Da live que a SCS fez... Que... Simplesmente choveu... De novidade sobre o Euro Truck, né? Olha aqui só o maravilhoso... Opa, Rony... Prefeição... Choveu de novidade, né, rapaziada? Como todos vocês sabem... Parece que vai ser oficializado aí no jogo... O Renault Range T... O Man TGX Euro 6... Foi confirmado que o simulador de ônibus lá... O Euro Coach Bus... O projeto não foi largado... Continua em andamento... Vai ter possibilidade de compra de reboque... A Alemanha revisitada aí... Só vai ter fim... Parece que no final de 2019... Enfim... Inúmeras novidades aí... Que aguardam o Euro Truck Simulator... Mas eu vou dizer pra vocês, galera... Na moral... De tudo que eles anunciaram... O que eu mais gostei... Foi a questão aí do... Do término do... Do suporte das versões antigas do Windows... E que com isso a... A... A engine do Euro Truck... Pode ser alterada... E abrir espaço aí pra... Direct X... 11... 12... Aí a coisa vai mudar de figura... Aí vai ficar... Mais top ainda do que já é o Euro Truck... Aí o negócio vai ficar... Aí o negócio vai bombar de vez... Só aguardemos... Senhoras e senhores... Caí, tio... Vem não... Senão você vai sair no preju... Nemou... É... Nemou... Ê... Tchau, tchau. A R620 aqui anda que é uma beleza. Tchau, tchau. Vamos pegar essa saída aqui, rapaziada. Eita, bora, meu filho. Vai subir não, é? Que negócio é esse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, McDonald's ali do lado, ó. O negócio aqui é chique, tiozão. Vai vendo só. Vamos tentar botar nosso grupo aqui no cantinho bonitinho. Só acertar ele aqui. Tô com muito pra frente. Pra fazer a curva aqui e poder entrar de rampa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegou um pouquinho lá na beiradinha do gramado ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, galera. Tá estacionado o bruto aí. Beleza? Agora vamos ali no McDonald's pegar um McTranqueira. E assim encerramos mais uma gameplay aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido o quanto eu curti. E espero que vocês tenham gostado. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aqui. É nóis. Fui.